Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto a notícia. Escritora Lia Luft morre aos 83 anos em Porto Alegre. A escritora Lia Luft faleceu na madrugada de quinta-feira dia 30 de dezembro em Porto Alegre, segundo sua filha, Susana Luft. Natural de Santa Cruz do Sul, ela tinha 83 anos. Lia faleceu em casa. Segundo Susana, Lia lutava há 7 meses contra um melanoma, câncer descoberto já com metástase. Ficou internada, mas pediu para ir para casa antes do Natal. Ainda de acordo com a filha, Lia morreu enquanto dormia. A cerimônia de despedida deve ser restrita à família. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manifestou pesar pelo falecimento. Dizendo, o Rio Grande do Sul perde um dos seus maiores nomes da literatura. Lia Luft nos deixa aos 83 anos e abre uma lacuna difícil de ser preenchida. Que Deus conforte a família e os amigos, postou. A Academia Rio Grandense de Letras também se manifestou. Comunico o falecimento da Lia Luft, nossa escritora do ano, nesta madrugada. Nossa homenagem chegou em tempo e trouxe alegria aos seus últimos dias, informou o presidente da entidade, Rafael Banjacobsi. Lia começou a trabalhar com o mundo literário no começo dos anos 1960, como tradutora de obras em alemão e inglês. Entre 1964 e 1978, publicou três livros. No entanto, só passou a se considerar escritora a partir de 1980, quando, com mais de 40 anos, escreveu o seu primeiro romance, As Parceiras, que teve repercussão nacional. Entre obras que chamaram atenção nacionalmente, estão Exílio 1987, O Lado Fatal 1989, A Sentinela 1994 e O Rio do Meio 1996. Esse último título recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte por Obra de Ficção. Também em 1996, foi eleita patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. Em 2001, recebeu o prêmio União Latina de Melhor Tradução Técnica e Científica, pela obra Letty, Arte e Crítica do Esquecimento, de Harold Venich. Lia Luft se tornou mais conhecida após o lançamento de Perdas e Ganhos, em 2003. Considerada um best-seller, a obra chegou em sua 40ª edição, com mais de 600 mil exemplares vendidos, de acordo com a editora Record. O título ganhou edições em inglês, alemão, espanhol, francês e italiano. Em 2013, recebeu o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo livro O Tigre na Sombra, 2012, eleita a melhor obra de ficção do ano na categoria romance. Deixe seu comentário em sentimento. Deixe o like para que o vídeo fique eternizado. Nos apoie se inscrevendo no canal. Obrigado!